Bom gente, bora atualizações da vida né? Vou me mudar, tenho que arrumar tudo isso, não posso levar tudo E eu vou filmar tudo isso pra vocês Vai dar bom? Não sei, eu vou editar esse vídeo? Talvez É isso, vamos pro vídeo e vamos ver o que vai rolar Ai, eu me amo, curva no vídeo, eu me raro Vamos lá A bagunça que está aqui Tem minhas caixas, minhas coisas Eu quero muito levar isso aqui Só que eu não faço ideia de como levar E minhas coisinhas de decoração Tipo, e você siga seus sonhos Que é lá da Mari For You Eu quero levar meu luminário aqui de gato Meu humidificador, meu cheirinho Ai, tipo assim, as coisas Esse cachepoco aqui de gato Eu quero muito levar E eu vou ter que levar, porque é o lugar onde eu vou colocar as coisas Vamos usar a mala Esse aqui eu tenho que levar, que eles são os fundos dos meus vídeos Ai eu coloquei esse daqui Porque cabe bastante coisa As coisas estão tudo dentro do estúdio, gente Tem muita coisa aqui, ó Que eu uso Ou tipo assim, eu preciso ainda mostrar Tipo, vou levar E depois talvez eu devolva Coloque aqui de novo Tem coisas aqui que é porque eu decoro Enfim Meus cadernos estão embaixo O meu livro de anatomia Ai, que caixa das tédulas Ai, aqui E é tipo, obrigatório levar ele E aí eu tenho que levar Eu vou levar esse daqui Deixa os cadernos, né Aí eu vou Tirar os quais que eu dou o uso E deixar os quais que eu uso mais Tipo, esse daqui eu uso Esse daqui eu não adio tanto Eu uso pra fazer as coisas do canal Mas Do Instagram Mas como eu vou levar esse daqui Que eu uso tanto pra Instagram Tanto pras coisas Estudo Ai, não sei A gente pausa na arrumação das coisas lá de casa Porque eu vim comprar edredom E as coisas Cara, vocês não tem noção O quão panela de indução é cara Eu não fazia ideia Do quão cara era Até precisar comprar uma Hora de voltar pra casa É, a minha irmã foi me buscar E aí Minha cachorrinha Eu amo Gente, sério Uma das coisas que eu tô mais sentindo saudade Morando sozinha Apesar que tem a da vizinha aqui Que é linda Juli Que a minha chama Juli E a dela chama Juli E eu tô amando Tipo Poder ter esse contato Com o doguinho E aqui na Oliven Tem esse contato, sabe Eu vou fazer um tour Depois pelo Oliven Pra vocês entenderem Como funciona o prédio Os apartamentos Tudo mais Tentando organizar O máximo que eu podia Dessa bagunça Eu tinha que levar Bastante coisa Só que eu também tinha que pensar No que levar Pra não ficar muita coisa Pra levar É confuso Realmente Bem contraditório Mas eu consegui levar tudo E tudo que eu precisava Às vezes Fim de semana Eu vou em casa E se eu preciso de alguma coisa Eu pego e trago de volta Porque também é importante E esses potinhos Pra colocar minhas coisas Porque precisava Gente Do nada Parecia arrumada Não que esteja muito arrumada Mas Enfim Tudo arrumado Essas são as coisas Que eu deixei Minha mesa Tá bem vazia Na verdade Vou dar um giro aqui E já coloquei tudo no carro Tá chovendo Olores Tô muito ansiosa Gente É tipo Isso é uma coisa Que vai acontecer na minha vida E vai ser tipo Um boom Sabe? E eu tô muito nervosa Não tá chegando a nada Nossa Cheguei Chavinha do quarto Agora eu vou descarregar o carro Vamos mostrar tudo pra vocês E... Bora lá Gente Cheguei na Oliving Olha só Eles preparam tudo Pra receber a gente Olha que fofo Tem toalhinha Esse negócio aqui é pra pôr cartão Que é a chave da nossa porta Copinho Garrafa Olha só Leite essa camiseta pra gente E aqui um bilhetinho Com algumas informações Olha o tanto de coisa Meu Deus Eu acho que é Bom gente, aqui é um pouquinho de como ficou meu guarda-roupa, eu tentei organizar nos cabides, na parte de baixo também dobrei algumas roupas de um jeito mais organizado Eu tô conseguindo manter a organização e isso me deixa muito contente, tem gavetas e isso é muito bom E aqui é meu espacinho, que eu tô amando Otter my flu, let's stay up all night, let's pretend we're all right In the drive-thru, I'm in love with you, now I know what I should do Olá cameraman, hoje eu trouxe vocês para o MED Baby, isso, vá com me, uuuuh, isso, vá com me Mas pra você, ela já tá pronta It's here, oh my god, minha mãe comprando carinhas pra mim Um beijo, não quer o que tu quer? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.